A vitória de hoje, mesmo o Atlético perdendo, continuando a perder muitas chances, é sintomática de uma arrancada que foi adiada há muito tempo, que agora o Atlético vai ser obrigado a ter. Obrigado a gente é a tentar vencer todo o jogo, às vezes se consegue, às vezes não. O importante que eu vejo na nossa equipe é que a gente está tendo atitude todo o jogo, às vezes está perdendo gol demais, mas está criando demais também. Às vezes pode definir um jogo e não define, mas não é porque não quer rir, porque não está conseguindo. Então nós temos hoje uma equipe firme, sólida, uma defesa que é a menos vazada do segundo turno, que passa uma consistência porque o pessoal da frente também ajuda, e assim como o time está compacto. Então a gente tem jogado bem, mas faltava um pouquinho mais de encaixe para poder matar jogos e fazer as vitórias. Hoje a gente fez um grande primeiro tempo, tomamos o gol de empate com 4, 5 minutos, tivemos força para reagir dentro do jogo e buscar a vitória, coisa que antigamente não acontecia. A equipe sentia um gol e não tinha esse poder de reação. Então ficou bom, até em cima dessa vitória, esse detalhe também de reagir dentro do próprio jogo, que naquele momento ficou negativo para nós. O Cuca, se você pudesse abordar dois aspectos, por favor. A atitude do Hever, que há praticamente duas semanas sem treinar com o grupo, fez questão de jogar. No momento como eu gostaria que isso seja um serviço de elenco, de exemplo para todos do grupo, que é a superação, mesma palavra. E se tem vitórias que valem mais do que 3 pontos, apesar do Atlético não ter saído da zona de rebaixamento, venceu o adversário, que teoricamente seria o mais difícil nessa sequência de 3 em casa. É, você vê, nós jogamos com o Ceará, com o América e o Atlético e o Santos em casa, vencemos o mais forte, o campeão da Libertadores, e vencemos, eu acho que com consistência, que via equipe buscando o jogo, lógico que o Santos vai ter chance, porque é uma grande equipe, mas no geral, acho que a gente foi melhor, mesmo o jogo 11 contra 11, as penalidades não dá para dizer, se foi lá, se foi aqui, se desse as duas, se não desse nenhuma, de qualquer forma, eu acho que a equipe criou, fez por onde vencer, e é uma vitória importantíssima para nós. A gente estava dois jogos sem vencer, hoje a gente está três sem perder, já muda muita coisa. Agora a gente tem duas partidas fora de casa, lá no Rio, vamos tentar somar o máximo de pontos. O Heber é o que a gente esperava dele, um jogador exemplo, um jogador determinado, veio, chegou de tardinha e jogou. Assim como o Neymar também, da mesma forma, não vale nada, vale muito. Então, eles estão de parabéns, o Heber do nosso lado, o Neymar do Santos também. Ô Cuca, de um lado, você fazendo as mexidas, do outro, o Muricy se sentindo drama, mas eu acredito que a fundamental foi a entrada do Serginho, no lugar do Renan, porque o Pierre já estava amarelo, você tirou a marcação do Neymar, e também, no final, você acabou botando o Carlos César para o meio, o Pierre jogou na lateral, um jogador versátil ali na marcação. O Renan, ele não estava fazendo mal o jogo, ele estava jogando bem, dentro da função dele. E você, para jogar com dois atacantes, como a gente tinha, o André e o Magno, com mais o lado do campo com o Bernard, o outro lado com o Carlos César, o Renan deu uma voltadinha, fez o segundo volante, esse homem que chega à frente, ao lado do Bernard, e o Pierre ficou na marcação do Neymar. Quando o Pierre tomou o cartão, se você demorar cinco minutos, o Neymar, rápido como é, nem é violência que você tem na marcação. Ele é muito rápido, se você não tiver três metros de espaço, ele vai te driblar, e como ele é leve, ele vai, o campo molhado, vai sofrer uma falta, passiva de cartão, e o Pierre já tinha. Então, entrou ali na lateral o Serginho, entrou muito bem, saiu de campo aplaudido, gritado o nome, isso aí é importante também, um jogador que se recupera dentro de uma reta final de campeonato. E isso, para nós, é muito importante. O Carlos César é versátil, jogou pelo lado do campo, depois, quando foi na meia, deu uma velocidade enorme para a equipe, porque eu já tinha o Serginho pela lateral direita. E quando tomamos lá o cartão com o Triguinho, também não podemos perder tempo, já fizemos a outra mexida no Richard, isso aqui também entrou bem. Ô Cuca, durante a semana, o Leonardo Silva disse de um pacto que vocês teriam feito entre você e os jogadores, e hoje a gente vê também praticamente um pacto com a torcida depois do jogo, todos os atletas foram até a torcida do Atlético. Passa muito por aí essa fuga do rebaixamento do Atlético? Ah, passa. Porque não é fácil você estar na zona do rebaixamento, estar jogando 70, 80 quilômetros da tua casa, e uma chuva que Deus mandou hoje, foi boa, e todos os sentidos, e você pôr 12.500 pessoas no campo à noite, isso é difícil. Então, eles tiveram um papel fundamental à torcida, ajudando, compreendendo o jogo, incentivando, vaiando o adversário com posse de bola. Esse fator aí, que a gente está agregado junto com o torcedor, eu acho que é o mais forte que a gente tem. É a torcida levando junto esses meninos, como a gente falou, tem cinco meninos criados dentro do clube. Então, o torcedor abraçou também, agora a gente venceu um jogo, é inquestionável que nós estamos muito felizes até o próximo jogo. Já tem outra pedreira, e nós temos que fazer por onde buscar mais um bom resultado. Cuca, você deu um passo importante para se livrar da zona do rebaixamento, tem um adversário pela frente, não tem muito tempo para trabalhar. Mas na sua avaliação, o que foi o mais importante para essa partida de hoje, essa vitória para cima do Santos? Eu acho que foi a atitude que o time teve, no geral, tomou a iniciativa do jogo, criou as oportunidades. No meu entender, foi uma equipe que jogou um pouco melhor que o Santos, teve mais situações de gol, enfim. O Santos é uma grande equipe, muito bem dirigida, também criou algumas oportunidades, mas eu acho que, no geral, foi o comprometimento que o time teve. A gente foi feliz numa jogada trabalhadinha, que a gente faz a rodada, fizemos o gol, e depois tiveram dois pênaltis, um para cá, um para lá, que é questionável de lá ou de cá, podia dar os dois, podia não dar os dois, enfim. Acho que não fez a diferença do jogo, e o resultado, acho que foi justo pelo que nós criamos. Cuca, na próxima rodada, adversários diretos do Atlético, na questão da parte de baixo da tabela, vão enfrentar times que estão brigando pelo título. Com os problemas que você terá para o jogo contra o Vasco, sem Hever, sem Bernard, sem Pierre, sem Guilherme, que foi confirmada a contusão, dá para sonhar com uma rodada perfeita? Ou seja, o Atlético vencendo, os adversários caindo, o Atlético chegando até o 15º colocado? Essa foi uma rodada perfeita. Se a gente tivesse que pedir alguma coisa, ia pedir certinho como aconteceu. Então foi. Uma rodada perfeita, porque ela terminou perfeita hoje. Não adianta ficar olhando os outros jogos lá, e torcendo para isso, para aquilo, e depois não dá certo. Eu já cansei de torcer para um time na hora, e depois veio lá na frente, torci para o time errado. Em 2009, lá no Fluminense, a gente torcia todo jogo para o Curitiba vencer aqueles adversários, para o último jogo não valer nada para o Curitiba. E não, putz, não venceu. E não venceu, bem no fim nós jogamos lá, acabou caindo o Curitiba. Então a gente estava torcendo, e não adianta. Secar, não secar, não vai mudar nada. A gente tem que fazer por onde, domingo, num jogo difícil, o Vasco está na liderança, né, do campeonato. Imagina como vai estar São Januário, mas eu tenho, junto com o grupo, a ambição de ir lá vencer. Cucano, voltando sobre a questão do torcedor, você enalteceu o torcedor, 12 mil pessoas depois de chuva, aquela coisa toda. Em alguns momentos a gente viu que você virava para trás e tinha torcedores que batiam a boca, aquela coisa toda. O que você pediria para esse torcedor que fica ali atrás, é muito próximo, o que você pediria para esse torcedor? Não, é um, é um. Só que ele tem o teu filho no colo, fica até feio para ele falar isso na mão. Com o filho, porque o filho vai crescer falando o mesmo nome que ele está falando. Ainda que a minha mãe estava ali, ela estava mais longe, ela não escutou. Mas não adianta, porque vai pôr o Serginho, o cara entrou e comeu a bola, jogou bem, e daí? Aí se eu pudesse virar para ele e falar, agora tudo aquilo que você me falou é você. Mas não adianta, o cara tem que incentivar quem entra, não ir xingar, nem é comigo, mas mexendo com o jogador, está mexendo igual comigo. O cara já entra xingado e fez um baita jogo. Então nessa reta final, é um, eu sei que são dois ou três, mas tem que abraçar, como essas 12.497 e outros aí fizeram. O Cuca, no domingo, como o jogo da Tética é posterior ao do Cruzeiro, você vai entrar em campo já sabendo... O nosso é seis, né? Sim, o Cruzeiro é as quatro. Você vai entrar em campo sabendo do resultado. Influi? Não. Nós vamos jogar para ganhar. Independente de Ceará, de Cruzeiro, de Bahia, de quem for, Atlético, Bahia, América, nós vamos jogar para ganhar. As quatro, as seis, oito e meia, nós já temos que jogar para ganhar. Cuca, até dez, que nota você daria para o time do Galo para a postura no jogo de hoje? Nota dez. Chovendo, torcida, nota dez, tiveram atitude. Quanto tempo que a gente não reagia em cima do revés? Então foi nota dez, no geral. Cuca, no início da partida, a gente conversou lá embaixo, você me falou, não, minha mãe veio hoje, ela é pé quente, ela sempre traz uma vitória. Queria te perguntar uma coisa, será que a dona Nilde não pode ficar na cidade do Galo até o final do ano, não? É, pode, mas também não é sempre, né? Calma, vamos gastar a veinha, devagar. Vamos lá. Ô, Cuca, depois de uma vitória como essa, como que é para você, que está no dia a dia com o clube, lá analisar esse próximo jogo contra o Vasco, sem o Pierre, sem o Hever, sem o Bernard, que ao meu ver foram os três destaques do Atlético no jogo de hoje. E provavelmente o Triguinho também. Mas, Guilherme também. Eu não me incomodo por isso, porque eu tenho o Richardson, eu tenho o Erle, eu tenho o Serginho, eu tenho o Didira para entrar e jogar, eu tenho o Berola, então, é força de grupo. Perdeu esses aqui, vamos usar aqueles outros aqui, motivar esse pessoal, passar confiança para fazer outro bom jogo. Você falou que não se incomoda perder esses jogadores por esses jogos, mas no Atlético, é um dos times que mais leva cartão amarelo, mais leva vermelho, sempre tendo problema de suspensão, até que ponto isso atrapalha o trabalho? Não, mas isso aí é assim mesmo, quando você monta um elenco de 28 jogadores, você monta pensando em lesão, que o Guilherme teve, o Triguinho, você monta pensando em suspensão, que o Hever tomou o terceiro cartão, que o Pierre tomou, porque é pauleiro, amigo, é domingo e quarta, pé na tábua, ganha aqui, perde ali, empata ali, vai, vai, 100% de doação, de entrega, contra jogadores de altíssimo nível, como é o time do Santos, então, é natural, que você vai fazer um pouco mais de falta e tomar mais cartões, importante de tudo isso aí foi a vitória. Galô, galô